Olá minhas lindonas e meninos também que acompanham o canal, gente, começando pra vocês mais um vlog e hoje é mais um da série Minha Alimentação por um Dia, que eu sei que vocês amam acompanhar pra se inspirar no cardápio e tudo mais, então eu quero compartilhar com vocês desde agora no café da manhã, a mesinha já está posta, até a ceia na hora que eu for dormir, né? Então espero que vocês gostem, quem quiser conferir é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Bom, então como vocês podem conferir, a mesinha já está posta aqui, como vocês sabem, eu gosto de me organizar pra alimentação da semana com o cardápio, assim eu consigo ter uma alimentação mais saudável e mais sortida, assim, não fico repetindo a alimentação, sabe? Tento variar os alimentos, então isso é muito bom pra gente também realmente não enjoar, né? Então agora eu vou preparar meu café da manhã, eu amo suco detox, como vocês sabem, né? O suco verde, já é um costume meu tomar todos os dias, mas eu gosto de estar sempre variando os ingredientes pra realmente não ficar enjoativo, sabe? Então eu sempre troco alguma coisa, alguma fruta, às vezes quando não tem couve eu faço com alface, pra realmente não enjoar e eu manter essa rotina, que realmente faz muita diferença na minha vida, gente, sério. E é uma coisa que eu realmente gosto de tomar, sabe? Eu sei que tem muitas pessoas que têm dificuldade, no começo eu tive, mas hoje é super de boa, assim, quando eu não tomo eu sinto até falta. E eu vou preparar uma panquequinha de banana, vou dar uma variada, porque eu tava comendo só ovo todos os dias no café da manhã, então agora eu tô dando uma variada, às vezes faço ovo, às vezes faço uma panqueca de banana, ou um pão de queijo de frigideira, eu tô sempre variando pra realmente não ficar enjoativo. Então bora preparar! Fazer aqui meu suco detox, aqui tem uma folha de couve, já coloquei água, agora eu vou colocar laranja assim em gominhos, uva verde e gengibre. Ó, tô usando só isso hoje, cada dia eu vario os ingredientes pra realmente não enjoar, e agora é só bater tudo até triturar. Vou fazer uma panqueca de banana, eu vou usar a banana prata, duas, canela, um ovo, farinha de aveia e aveia em flocos, e é só misturar tudo, a medida vai estar anotada aqui abaixo no box de informações pra vocês. E vale lembrar, gente, que a panqueca de banana eu já ensinei no Cozinhando Copa aqui no canal, então tá tudo certinho depois se vocês quiserem conferir com detalhes, detalhes, mas eu vou deixar aqui anotado pra vocês no box de informações pra facilitar, tá bom? Assim como o link da receita. Frigideira é antiaderente com óleo de coco, que fica muito gostoso, gente. E agora, ó, é só colocar essa bananinha que reservei pra rechear. Gente, agora é só esperar ficar pronta. Ó, a mesinha ficou assim, ainda falta o café do marido, mas, ó, a minha parte já tá pronta aqui. E deixa eu mostrar pra vocês essa roupa de mesa linda. Coloquei esse suplá com um jogo americano redondo, ele é rosa de poá, passarinho rosa super lindo, esse arranjinho de flor. E aqui é uma plaquinha de bondinha, então detox, e aqui a panqueca de banana. Esse daqui, gente, é um pré-treme, tá? Que eu sempre tomo. Aí eu coloquei aqui, ó, uma canela, uma banana. E esse é meu café da manhã. Gente, cheguei na academia, vou pegar água. Eu bebo duas garrafinhas, assim, que durante o treino. E ela mede 750ml, ou seja, 1,4 litro, porque aí já elimina logo de manhã praticamente tudo, né? Porque eu tenho que beber 2,3 litros, segundo a minha nutri por dia. É bastante, bastante quantidade. Gente, cheguei da academia, agora eu vou tomar meu pós-treino. Eu tô usando esse protein complexo aqui, ó. É uma junção de vários whey proteins. E também tem beef protein, albumina, caseína. Então ele é muito bom. Esse aqui é uma delícia, ele é de cookies. Muito, muito gostoso, sério, gente. Eu gostei mais desse do que o de morango. E esse aqui é lá do Oficial Farma. Aí é só misturar dois scoops, né? Desse aqui com 200ml de água. Ou pode ser também leite, ou um suco. E fica muito gostoso. Eu prefiro com água, porque ele já é bem docinho. Apesar de não ter açúcar, ele é bem docinho, muito gostoso. Coloquei aqui, ó. Minha panelinha vacuou. Colocar água embaixo, aqui ela toda furadinha. Coloquei um inhame, que eu vou cozinhar pra fazer um purê. Gente, ó. O inhame tá pronto. Aí eu vou tirar ele. E vou colocar nessa panelinha pra fazer o purê. Aqui eu tenho essa ervilha. E eu vou fazer ela no vapor. Então é oito minutinhos no vapor. Vou aproveitar essa panela. E vou colocar pra substituir o feijão hoje. E aqui eu tenho o bife de patinho, que eu vou temperar aqui agora. Com um tempero de alho. É alho socado com sal, gente. Fica uma delícia. Aí eu só passo assim. Que aí a gente não suja as mãos, né? E não fica com cheiro forte de alho. E é só deixar ficar pronto. Agora eu tô aqui, gente, preparando um almoço pra gente. Almoço delícia. Rápido e fácil de preparar. O cardápio hoje vai ser um purê de inhame. É bife de patinho. E também é uma salada. E pra substituir o feijão, ervilha. Eu sempre uso a tabela de substituição. Pra tá sempre variando também o cardápio. Coloquei aqui agora, gente, uma cebola, um bife. Que além de temperar, fica muito bom. Aqui no inhame eu vou colocar um pouquinho de leite pra deixar bem cremoso. Colocar sal também. E um pouquinho de azeite. Aí é só misturar pra fazer o purê. E aqui na panela vapor eu vou colocar ervilha. E é só deixar oito minutinhos no vapor. Olha que delicinha, gente. Purê de inhame. Muito bom, tá? Muito bom pra saúde. Bife, tá ok. Vou desligar também. E aqui tá quase pronto. Quase tudo pronto por aqui. Tô só esperando a ervilha finalizar o cozimento. Enquanto isso, deixa eu conversar um pouquinho com vocês. Eu já falei, né, gente? Mas eu sei que tem muitas pessoas que são novas aqui no canal. Eu não faço nenhum tipo de dieta restrita. Mas eu tô sempre buscando melhorar a minha alimentação. E eu sei que vocês que me acompanham curtem esse tipo de vídeo de alimentação. Porque de alguma forma ele auxilia vocês. E também incentiva a melhorar a alimentação e ter uma vida mais saudável, não é verdade? Pelo menos eu amo esse tipo de vídeo. Porque realmente é uma coisa que incentiva. Então eu quero dar uma dica super bacana pra você que tá querendo emagrecer. E não sabe por onde começar. Que é, gente, o programa Emagreça Corretamente. Que nada mais é do que um método único utilizado pelos grandes nutricionistas. E esse é um método comprovado cientificamente. E ajuda a melhorar a sua autoestima, a sua saúde e até mesmo a sua disposição. Claro que também, gente, contribui pra gente ter um físico esbelto, né? E o mais bacana disso tudo é que você pode atingir resultados contínuos. Sem ficar tendo que se preocupar com a balança o tempo todo. Vale lembrar, pessoal, que esse é um método aplicado pelo Estevam Judá. Que é nutricionista e pesquisador com formação em nutrição e fisiologia humana. Gostaram da dica? Eu sei que vocês vão me perguntar, pá, mas como que eu faço pra conhecer um pouco mais desse programa e começar? Gente, é muito fácil. Eu vou deixar o link aqui abaixo no box de informações pra vocês acessarem. Lá no site deles tem todas as informações pra vocês tirarem dúvidas. Vocês também podem estar entrando em contato com eles através do WhatsApp. Que é muito bacana pra vocês terem um acompanhamento. E é aquilo, né? Quando a gente quer, a gente consegue. Então, o verão tá chegando. Bora colocar a meta nos nossos objetivos e correr atrás daquilo que a gente quer alcançar. E é isso, gente. Agora eu vou finalizar aqui, montar o nosso prato. E eu mostro pra vocês como ficou o cardápio de hoje. Gente, a mesinha ficou assim. Aqui, ó, o bife e o purê de inhame. Coloquei uma salsinha por cima. Confesso que a cebola eu como menos. O marido gosta mais de cebola do que eu. E aqui, ó, eu montei com a ervilha, cenoura ralada, tem uma salada com alface, manga, tomate cereja, queijo e azeitonas. Aqui tem um limão nesse espremedor que é super bacana. Pimentinha, sal, azeite e vinagre por dentro. E passarinho e essa capa, gente, maravilhosa. Olha que linda. De folhagem. A gente vai alunçar agora. Quem me acompanha há bastante tempo, acho que já percebeu que, assim, tem dia que eu substituo o arroz. No caso, hoje não tem arroz nem feijão. É uma questão de costume? É uma questão de costume. Eu sei que tem pessoas que não conseguem almoçar sem feijão e arroz no prato. Mas eu já acostumei, gente. Aqui em casa a gente já acostumou. Então hoje tem purê de inhame, que pra mim já substitui o arroz. No caso do feijão, já tem a ervilha, que também substitui. Tem uma salada completinha, tem o bife. Então tá tudo ok. É uma refeição completa e balanceada. Isso que é mais bacana, você saber balancear, né, gente? Porque tudo na vida é questão de equilíbrio, né? Então é isso, gente. Vamos almoçar agora. Gente, terminamos de almoçar. Agora eu vou comer aqui, ó, meu lanchinho pós-almoço. Uvas. Essa uva é bem docinha, aquela sem caroço. É uma delícia. E às vezes eu troco ela pela laranja ou qualquer outra fruta. Enfim, hora do café da tarde. Tava até agora no escritório trabalhando, né, gente? Muito trabalho. E tá muito quente. Eu vou preparar agora um cafezinho da tarde. Tô com bastante fome. Eu vou fazer um suco de laranja, porque, né, tá calor. E vou fazer também um pão de queijo de frigideira, que é bem rapidinho. Fica super gostoso. Inclusive também já tem receita aqui no canal, tá? Vou deixar o link aqui abaixo pra vocês conferirem. Todas as receitinhas que eu já tiver feito cozinhando com a pá, eu deixo o link aqui abaixo pra vocês, que aí fica mais prático pra vocês fazerem e tudo mais. Gente, coloquei aqui um ovo. Vou bater. Pronto. Agora, aqui, ó, eu tenho polvilho doce. Vamos usar duas colheres dessa de sopa. Agora aqui, gente, uma colher de requeijão. Eu tô usando esse aqui, ó. Agora é só acrescentar sal e misturar. Gente, esse aqui, ó, é o sol raiando aqui dentro. Coloquei uns cubinhos de mussara aí lá por cima, mas pode colocar ralado também, que dá certo. Agora é só esperar ficar pronto. Gente, ó, tá pronto. Olha que delicinha. O queijo deu aquela tostadinha gostosa. Esse aqui fica muito bom. E aqui tem um suquinho de laranja natural, tá, gente? Ó, sem açúcar. Às vezes eu uso estévia pra adoçar. Ficou assim, vou tomar café. Boa noite, gente! Vou preparar agora uma jantinha. Vai ser uma abóbora com frango. Com frango em cubinhos. Só isso mesmo, de janta. Algo bem levinho, mas gostoso. Vou mostrar pra vocês como eu preparo. É só refogar a abóbora, deixar ela ficar massinha. Estou refogando aqui um alho. Agora eu vou colocar a abóbora. Acrescentar água pra ela cozinhar e ficar bem gostosa. Agora é só aguardar. Aqui eu tô fazendo o frango. Eu vou colocar um pouquinho de açafrão da terra. Dá uma corzinha, muito bom. E já coloquei o tempero. Agora eu vou deixar que tá pronto. Ficou pronto o franguinho. Olha como ficou bonito, gente! Amarelinho! E aqui... A abóbora aqui também já tá pronta. Só verificar se tá macia, ó. Quando já tá pronta pode desligar o fogo. Olha que delicinha, gente! Essa abóbora aqui é muito gostosa. Muito gostosa mesmo. Geralmente eu gosto de jantar um pouco mais cedo. Só que esses últimos dias eles estão sendo bem puxados. Acaba que eu tive que mudar um pouco os horários da minha alimentação. Mas enfim, bora jantar, gente! Ai, que delicinha! Vou colocar o prato do Leandro. O meu já tá montadinho aqui. Vou mostrar pra vocês. Olha que delicinha, gente! Olha a abóbora. O franguinho e o suco de laranja. Vou colocar agora o do Leandro. E a mesinha agora tá assim, ó. Aproveitei o mesmo arranjinho. Coloquei na tábua com os dois passarinhos. E essa roupa de mesa no xadrez. Maravilhosa! Eu tenho aqui o iogurte de kefi. Coloquei um morango congelado. E aqui tem glutamina. Que eu gosto de colocar à noite. E eu coloco estévia pra adoçar. Agora é só bater tudo. Gente, enfim, hora da ceia. Olha que lindo que ficou o meu iogurte de kefi com morango. Olha isso! Fica muito bom, muito bom mesmo! E pra quem não conhece o kefi, gente, já tem vários vídeos aqui no canal onde eu expliquei melhor como cultivar algumas receitas também. Então é muito bacana. Eu gosto de tomar assim na ceia. Eu acho que sustenta. Me ajuda também em vários aspectos. E é isso! Essa é a minha última refeição do dia. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho mais. Tem vários vídeos desse segmento aqui no canal. Vou deixar a playlist aqui abaixo no box de informações pra vocês assistirem todos os outros vídeos relacionados à alimentação. Lembrando também, né, que o link do programa que eu falei com vocês mais cedo vai estar aqui abaixo no box de informações também no primeiro comentário fixado desse vídeo pra vocês acessarem e conhecerem um pouquinho mais. E é isso! Se você curtiu esse vídeo, clica em gostei, compartilha com as amigas, me conta aqui abaixo como que é a sua alimentação, se você tá sempre buscando melhorar, se vocês têm buscado ter uma vida mais saudável. E é isso! Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, hein? Clica em inscrever-se aqui abaixo. Lembra também de ativar o sininho, assim você fica ligadinho em todos os vídeos que eu posto aqui no canal. E me sigam nas redes sociais. Me beijinhos, fiquem com Deus e até mais! E eu vou ficando por aqui, né, porque... Hum... Gente, isso aqui é muito bom. Muito bom, muito bom mesmo. E com morango congelado ainda, fica mais gostoso.